Olá, tudo bem? Por conta da necessidade do isolamento social determinado pelo governo do estado, o Notícias em Debate vai reprisar uma série de programas. Todas as informações relacionadas ao coronavírus você acompanha na grade da Band. Tá todo mundo se esforçando para deixar esse vírus bem longe. Então faça sua parte, fique em casa e aos nossos idosos aproveite para tomar a vacina contra a gripe. Agora o momento exige tranquilidade e responsabilidade de todos nós.